Tem que devolver para o hangar, tem que devolver para o hangar, eu estou entraindo no carro. É, Charles, devolve lá. Tem que devolver para o hangar. Quem está tirando? O problema é ele cair daqui, né? Ele vai cair, ó. Vou empurrar, mas ele vai cair. Eita, travou. Será que eu consigo entrar nele aqui? Caiu. Cadê ele? Puta que pariu. O que foi? Ele não caiu no chão não, ele caiu na rampa. Cadê a rampa? Cadê? Cadê ele na rampa? Não, acho que ele não vira não. Acho que ele aí vira de cabeça para baixo. Eu vou empurrar ele daqui, Charles, ó. Caiu em pé, porra. Caiu? Dá para levar? Dá, vamos ver se ele funciona. Você não disse que ele ia cair em pé? Não disse que ele ia cair em pé? Aqui, que a vez eu aperto sem querer. Pronto. Estou até acompanhando, tá? Aqui mesmo. Tá? Essa era para ter filmado. Para colocar aí. Nada está perdido, né? A gente filma, porra. Só apertar aqui no botão. Tchau. Tchau.